Todo mundo já teve um sonho de ter uma caminhonete, um carro a diesel. Você também teve esse sonho. E o que aconteceria se esse sonho, antes de você concretizar a compra e adquirir uma caminhonete, ele se transformasse em pesadelo? Pois sabe é que isso quase aconteceu aqui com um cliente da oficina que trouxe uma caminhonete para fazer revisão pós-compra. Você quer entender toda essa história? Então acompanhe esse vídeo até o final. Sábado passado, aqui nesse canal, nós tivemos, todo sábado de manhã, um vídeo exclusivo, um programa que a gente chama de semanal, com as perguntas e respostas. E eu contei um caos de oficina, ou melhor, a introdução desse caos de oficina. E o que aconteceu? O cliente da oficina trouxe a caminhonete para fazer revisão pré-compra, antes da compra. E a gente olhou a caminhonete relativamente inteira. Quando eu entrei na caminhonete para ligar a chave e olhar a partida do motor, eu percebi que a luz da injeção não acendia. Porque a luz da injeção, todo o sistema eletrônico de um veículo, desses modernos, injeção, EVEG, ABS, quando você liga a chave, aquele primeiro estágio da chave, tem que ter todas as luzes. Ao dar a partida, se apagam, porque a luz aponta anomalia. E se essa luz não acende, pode ser que tenha algo errado. A luz do painel queimada, ou algo do tipo. Quando eu percebi que essa luz não acendia, tinha outra caminhonete aqui ao lado, nós vamos ver pra ele, olha, igual a sua, e perceba que essa luz acende. Vamos dar uma olhada aqui. O que pode ser? A gente tirou o painel fora e descobriu que a luz permanecia acesa. E apagaram a luz com o auxílio de uma fita isolante. Muito bem. Eu falei pra ele, essa caminhonete não está bonitona, o pneu volta, mas você deve abortar essa missão. Não compra essa caminhonete. Ele sendo aqui, ele foi devolver. Só que ele devolveu com a luz acesa, não voltou a fita isolante para o painel. Ele achou que a pessoa da garagem que estava comprando estava inocente nessa, pegou a caminhonete no negócio e não sabia que era a luz de atenção acesa. Quando ele chegou lá, olha que situação. Passou alguns momentos, ele veio aqui, passou uma hora, duas horas e voltou dentro. Cara, o povo da garagem me impressionou. Falou que eu saí de uma caminhonete boa de lá e eu botei a luz acesa, eles me mandaram apagado, quer nem saber que tem que arrumar. Ou compra uma caminhonete, ou manda arrumar e entrega vezes boa. Eu não sábio, eu fui até esse ponto e falei, o que você faria? No livro da Eclesiastes, a Bíblia diz assim, não queira ser de tudo justo. Esse é o momento. Ele não estragou a caminhonete, e eu repassar para ele a caminhonete como defeito oculto, e se o garagista inocente ou não, de qualquer maneira, a inocência dele, se ele é comprador e vendedor de carro, ele tem que saber que a luz de direção tem que acender quando lhe engaixar. Ele não pode comprar um carro assim, se ele é profissional do ramo. De qualquer maneira, tem um erro lá no vendedor de carro, ou incompetência, ou desonestidade. Ele veio aqui e falou, o que vamos fazer, Netão? Eu falei, cara, nesse caso aqui, você não vai fazer nada. Você só vai desfazer o que foi feito. Vamos botar a mesma fita isolante que estava aí, vamos colocar ela de volta. Inclusive, ela estava no carrinho do Mercante, a gente colocou ela de volta no mesmo lugar. Eu falei, cara, isso não é errado. Você não está encobrindo de ninguém, você não comprou o carro. Inclusive, você está se livrando de comprar o carro com defeito oculto. E ele me relatou que quando veio dirigindo, ele percebeu que a caminhonete estava meio amarrada, com uma troca de marcha meio imprecisa. E isso ele pegou e falou assim, cara, eu achei que era normal, precisando de uma... de uma revisão e tal, mas tem algo errado. Eu falei, tem, tem algo errado. Tem um defeito da caminhonete e não foi detectado. Portanto, como ela está andando de maneira... Como diz, de qualquer jeito, entregaram o carro na venda e deixam a mão para estourar. Neto, mas tem garantia. Gente, se existe algo que você tem que ter cuidado, é com garantia. A garantia a pessoa só dá, se quiser. Se o vendedor não quiser garantia, ele não dá, ele vai brigar na justiça. Como a gente, em vez de você ir atrás de brigar na justiça por algo que você comprou, não compre este algo. Não compre carro problemático, não compre carro que não esteja original, não compre. Eu falei, o que eu fiz? Justamente isso. Coloquei de volta a fita isolante, falei, vai lá e devolve a caminhonete. Ele devolveu e acabou. E falei para ele, cara, não seja também inocente. Você é leigo, tudo bem. Mas você tem que saber que a caminhonete que você liga a chave, a chave eletrônica, tem que liga na injeção. Se não acender, você nem queira continuar olhando essa caminhonete. Já parte para outros. E fica essa dica para vocês. E, claro, a importância da revisão pré-compra leve no seu mecânico de confiança. Portanto, este foi mais um caos de oficina. Você gostou? Isso foi a ideia do Dirceu. Ele falou para mim, Netão, você perguntou naquela live ideias para o ano 2022. E eu gosto muito dos caos de oficina. Conta para a gente aí caos de oficina em vídeos curtos. Portanto, este vai ser o primeiro vídeo de caos de oficina. A compra, o sonho que quase se transformou em pesadelo. Mas, graças a Deus, ele teve um livramento. Portanto, não se rouba. A caminhonete tem problema? Não compra. Não tem o documento? Não compra. O documento está assinado, recívo no nome de um terceiro? Não compra. Não, está no inventário? Se afasta. Não, esse câmbio, a quarta não entra, mas é só uma válvula. Não compre. O ar-condicionado aí está precisando só falta trocar a correia. Não compre carro assim. Não compre. Beleza? Vou falar em compra de carro. Em breve, eu farei um guia de compra da modelo Hilux, modelo Garmoso, que vocês tanto amam. Beleza, guerreiros? Gostou desse vídeo aí? Então, você dá like no vídeo, se inscreve nesse canal. Tem que chegar a 100 mil inscritos. E se esse vídeo, e se esse modelo de vídeo aqui você gostar, eu garanto para você que eu contarei outros caos de oficina um por semana. Beleza? Então vai lá. Se inscreve no canal aí. Fui!